Havia um homem na cidade de Mysore. Ele era conhecido por ser algum tipo de caça-fantasmas ou um tântrico. Esse cara prendeu fantasmas em garrafas. Então, eu resolvi ficar amigo dele pensando, eu vou roubar uma garrafa porque eu realmente queria ver um fantasma. Sadhguru, você estava falando de histórias. Então, estávamos conversando e, sabe, concordamos que quando estávamos crescendo, algumas das melhores histórias que costumávamos ouvir da família ou dos avós ou de amigos ou de pessoas mais velhas eram histórias de fantasmas. E, sabe, de algum modo, os pequenos, você sabe, as crianças, nós adoramos ficar com medo. Ainda assim, elas querem ouvir aquela história de fantasma. Você sabe, é uma de suas coisas favoritas entre todas as histórias. Você tem alguma história de fantasmas de suas experiências de viajar nas montanhas? Bem, isso realmente vai me meter em confusão. Veja, o propósito de te contar histórias de fantasmas não era para lhe assustar, mas para lhe dar uma experiência de arrepiar os cabelos. Isso aconteceu. Em uma barbearia no estado de Louisiana, o lugar inteiro estava lotado de todo tipo de quadrinhos de terror, histórias de fantasmas e todo esse tipo de coisa, só isso, nada de jornais ou outras revistas, só coisas desse tipo. Então, um dia alguém perguntou ao barbeiro e disse, Por que você colocou esse tipo de histórias por toda parte no seu salão? Você não tem outra coisa? Nada sobre estilo, moda, nada, apenas histórias de fantasmas e de terror. Por quê? Ele disse, Veja, para a minha profissão, se o cabelo de alguém estiver em pé, fica muito mais fácil. Então, a ideia era te dar uma experiência de arrepiar o cabelo e não assustar você. E devo lhe dizer, isso me fascinava tanto que havia um homem na cidade de Mysore que também trabalhava na prefeitura de Mysore como funcionário público. Mas ele era conhecido como uma espécie de caça-fantasmas ou tântrico, ou o que quer que ele fosse. Então, alguém me disse, eu estava sempre procurando por esse tipo de coisa, então alguém me disse, esse sujeito prendeu fantasmas em garrafas e guardou em seu, seja lá o que for, um santuário ou uma oficina ou como você queira chamar. Então, fui até lá e no começo o sujeito não queria permitir, mas eu fui persistente, então ele me levou lá dentro e me mostrou um monte de garrafas. Ele disse, dentro de cada uma delas tem um tipo de fantasma, essa é uma mulher, esse é um homem. Eu olhei e não consegui enxergar um homem ou uma mulher. Tudo o que eu vi foram garrafas transparentes com rolhas. Então, eu fiquei amigo dele pensando, eu vou roubar uma garrafa porque eu realmente queria ver um fantasma, porque eu tinha ouvido tantas coisas. Tantas coisas significa histórias inacreditáveis. Bem, isso só me deixou cada vez mais e mais curioso, não fez meus cabelos ficarem arrepiados, nem me assustaram, mas eu fiquei mais e mais curioso. Eu passei meses a fio continuamente indo todas as noites aos campos de cremação, querendo ver. Então, as pessoas vêm queimar o morto e você sabe quando, com a lenha, quando o corpo do morto queima, vai queimar por quatro, cinco, seis horas, as pessoas ficam ali por uma, uma hora e meia e depois elas têm outras coisas para fazer. Elas gritam e choram e elas vão embora quando o corpo ainda está queimando. Normalmente, o que acontece é, quando o fogo queima, uma coisa, porque, você sabe, existe um aspecto econômico, tem sempre um aspecto econômico para tudo, se eles não puseram o fogo por tempo suficiente, quando o corpo começa a se desfazer, às extremidades, a primeira coisa que vai acontecer é, porque o pescoço é uma parte tão pequena e ele queima, e uma vez que a coluna está queimada, a cabeça queimada vai rolar. Então, sou eu quem pega com um pedaço de pau e coloca de volta e espera, onde está o maldito fantasma? Ele não vem. Muitos, muitos meses a fio, eu sentei ali e nenhum fantasma veio. Alguém disse, coloque um prego naquela árvore de tamarindo, ele virá. Eu ia lá e colocava um prego na droga da árvore de novo e de novo, nada aparecia. Alguém dizia, nessa casa tem um fantasma. Então, eu implorava, por favor, deixa, eu quero dormir nessa casa para ver se o fantasma aparece. Não acontecia. Então, eu fui até esse sujeito e quando me disseram especificamente que o fantasma estava na garrafa, eu queria roubar uma garrafa. Mas ele protegia muito suas garrafas. Eu nunca vi nada aparecer, mas ele me mostrou uma coisa. Ele fez um desenho elaborado com farinha de arroz e nos cinco cantos dele, ele colocou um ovo. Ele fez todo tipo de coisa e, puf, ele bateu palmas. Todos os cinco ovos estouraram bem na frente dos meus olhos. Então, eu pensei, algo? Eu não sei se é um fantasma ou uma coisa ou o que quer que seja, mas definitivamente ele não encostou naqueles cinco ovos. Ele estava distante, em pé, e todos os cinco ovos estouraram. Então, isso ficou em mim e eu fui embora, eu estava caminhando no quintal de minha casa, olhando aqui e ali. Então, vi umas goiabas no pé, goiaba, a fruta. Eu olhei para a fruta, a fruta caiu. Eu, o quê? Fiz de novo e de novo, a fruta caiu. Então, eu chamei meus amigos e seus idiotas, olhem só isso. A fruta caiu. Eles disseram, o quê? Não uma. Umas cinco, dez vezes eu fiz aquilo. Isso não foi um acidente. Mas então, cerca de três dias depois que fiz isso, uma repulsa. Eu nunca experimentei isso, jamais na minha vida, porque nunca me meti com essas coisas. Uma espécie de repulsão tomou o meu corpo todo que eu sabia que tinha feito algo muito errado. Nunca mais. Eu disse, se você quer goiabas, sobe e pega. Se quiser alguma coisa na sua vida, vá pegar. Esse tipo de coisa, nunca mais faremos de novo. Então, percebi que alguma coisa está fundamentalmente errada em usar suas energias assim. Então, o que é um fantasma? Todos vocês são fantasmas com o corpo. Aqueles que estão andando e sentados, todos. Vocês são fantasmas com o corpo. Mas, de repente, alguém perde o corpo. E você acha que eles são algo horrível. Por quê? Eles são iguais a você, só perderam o corpo. Não é verdade que você acumulou o corpo durante um período de tempo? Suponha, digamos que você perdeu o controle sobre o quanto você come e você se tornou grande assim. Então, você veio para o programa de yoga ou o que quer que seja e lentamente você encolheu metade do seu tamanho. Isso significa dizer que metade de você você virou um fantasma. Olá? Então, se alguém perdeu o corpo, 50, 60 quilos do planeta que nós pegamos e transformamos nisso, se eles o colocaram de volta, isso é um fantasma? Então, você também é um fantasma com o corpo, não é? Então, essa maneira anormal de olhar para a vida, que só porque alguém perdeu o corpo, eles se tornam algo maligno, algo amedrontador, algo terrível, é uma maneira muito anormal de olhar para a vida. A natureza da vida é tal que, veja, agora mesmo, isso é algo que você precisa olhar, não intelectualmente, realmente experienciar. Todos vocês estão respirando. Não estão? Olá? Só estou checando. Olá? Sim, vocês estão respirando. Então, se vocês estão respirando, vamos dizer que isso é um prédio ou coisa parecida. Agora mesmo nós estamos nesse espaço quadrado. Então, existe vida aqui que vocês estão respirando. vocês podem chamar de ar, mas na verdade é vida, porque se eu retirá-lo, esse aqui vai embora. Sim, a sua vida vai embora. É só nessa transação que a vida está acontecendo, não é? Então, não se trata de apenas ar, oxigênio, isso, aquilo. Isso é um cosmo vivo. Você é como uma pequena bolha, você capturou um pouco de vida. Sabe? Você soprava bolhas de sabão quando era criança, pelo menos? Então, quando você soprava bolhas de sabão, você fez uma bolha grande, eu fiz outra bolha grande, vamos dizer. Nós estávamos olhando, ah, essa é a minha bolha, essa é a sua bolha. E aí elas fizeram pup. Quando elas fazem pup, você não diz, esse é o meu ar, esse é o seu ar. Não é? É exatamente assim. Isso aqui é apenas uma bolha. Você capturou uma certa quantidade de vida e está funcionando de uma certa forma. Quando a bolha estoura, não existe esse tipo de coisa como a minha vida e a sua vida. Bem, você pode não romper toda a bolha. Você pode romper apenas a parte externa da bolha e a parte interna da bolha ainda pode permanecer apenas porque a casca exterior caiu. Você chama isso de fantasma? Então você é um fantasma com um corpo? Aplausos. 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 Aplausos.